O café no Brasil e no mundo é uma tradição. Quando a gente pensa em uma xícara de café, logo imagina bons momentos, uma boa história. E é isso que queremos contar para você. A história de uma forte parceria vivida de safra-safra e que já dura mais de 20 anos. É a história da parceria entre a Bayer e a Ruiz Coffers. A produção de cafés faz parte da família Ruiz há 90 anos e hoje está na quarta geração. A Ruiz Coffers é simplesmente uma das maiores produtoras de cafés especiais do mundo. Uma marca que o mercado mundial conhece e respeita e que agora também está na xícara dos brasileiros. De seus mais de 7.500 hectares de cultivo, distribuídos em 20 fazendas, saem todos os anos 250 mil sacas de grãos de café arábica de alta qualidade. Para você ter uma ideia do que isso representa, seria como abastecer a xícara de mais de um milhão e meio de brasileiros durante um ano. Toda essa história começou lá atrás com meu avô e meu pai. E hoje vejo aonde nós chegamos, vejo que os frutos renderam, renderam com um progresso muito bom. A ferrugem, eu achei que nós perdíamos todo o café. Mas entrou a Bayer, firme, fazendo o antídoto e cortar esse fracasso da doença, né? Então, estamos aqui sempre companheiros da Bayer. Eu faço que compro da Bayer mais ou menos uns 25 anos. Como o seu João falou, o agro é um mercado cada vez mais desafiador. Sabemos que para continuar evoluindo, é muito importante ter parceiros que auxiliem o agricultor em toda a sua jornada. Que eles ofereçam soluções inovadoras, não só em produtos, mas também em serviços. Além de um portfólio completo para o manejo fitossanitário da cultura do café, a Bayer busca levar aos agricultores os melhores serviços e experiências por meio do Impulso Bayer. O Impulso Bayer é o mais completo programa de relacionamento do agronegócio que vai inspirar e impulsionar você para o futuro. Com a plataforma Impulso, os clientes encontram uma série de experiências exclusivas. E também podem resgatar produtos e serviços a qualquer hora. Como os planos da Climate Field View, que o seu João Ruiz já resgatou. Com os mapas e dados gerados pela ferramenta, ele encontrou informações que podem ajudar a tomar as melhores decisões na produção. E ainda tem uma série de informações sobre suas lavouras. Mas essa relação não para por aí. O time de especialistas da Bayer está sempre presente nas propriedades. Eles fazem um acompanhamento técnico permanente e com atendimento personalizado. De sol a sol, sujando a botina junto com o cliente. Pois só quem está próximo e presente sabe qual é o melhor momento para tomar cada decisão certa ao longo da safra. E quantas decisões, não é Paulo? Faço questão de visitar todas as fazendas, conversar com o Sojão, conversar com o Joãozinho. Procurar entender o que eles precisam. Quais são os grandes desafios para a gente poder trazer uma solução junto com eles. Nos meus oito anos de Bayer, eu me lembro do que aconteceu com o Sojão. Quando a Bayer lançou a campanha para três anos. E a primeira negociação para três anos aqui foi junto com o Joãozinho e com o Sojão. Isso aí mostra a credibilidade que nós temos e a confiança do Sojão e do Joãozinho no portfólio da Bayer. O atendimento do Paulo é personalizado. Toda vez que a gente precisa dele nas fazendas, a gente liga e ele está sempre à disposição. Conhecimento técnico muito grande. Sempre pronto para nos ajudar. E todas as vezes que precisamos dele, ele nos ajudou e colocou o seu conhecimento em prática e resolveu o problema das nossas fazendas. Buscamos estar sempre ao lado do agricultor, construindo relações duradouras, de confiança e levando a melhor experiência de atendimento, produtos e serviços. A Bayer acredita que crescer juntos é a melhor forma de crescer mais. A Bayer oferece um portfólio completo de produtos, com excelentes produtos, que nos atendem com muita tecnologia e somos parceiros do Bayer há muito tempo. O que mostra a nossa confiabilidade na Bayer é que temos umas três safras fechadas para frente com o portfólio dela. Uma xícara de café tem sempre boas histórias e esta é mais uma delas. Uma história de parceria e de sucesso, construída por várias gerações e que temos muito orgulho de dividir com você.